O crime foi registrado ontem por volta das 8 horas da noite na rua Professor Aureliano de Carvalho, no bairro Felipe Camarão. Poucas pessoas estavam na rua no momento do homicídio. A vítima é Lindenberg de Oliveira, de 29 anos. Ele estava bem aqui na frente de casa. Essa residência branca de número 90, quatro homens chegaram atirando. Ele não teve tempo de reação e não resistiu aos ferimentos. Hoje pela manhã, os familiares aguardavam em casa o corpo para sepultamento. Sobre o crime, somente o silêncio. Mas os vizinhos, que moram em frente da casa de Berg, como o rapaz já era conhecido, ouviram os tiros. A gente só ouviu os tiros. Quando só correu, o rapaz já ia correndo a banda ali. Eram quantos rapazes? Olha, a gente não sabe, só viu muito tiro, né? O rapaz que correu para lá, o que estava baleado, o rapaz, o Berg, que correu para lá, né? Aí, os pessoal, todo mundo trancado, quando só correu, que ele estava na casa da mulher. Aí, foi para o hospital. Levaram o dedo para o hospital. Eu vi quando foi socorrido. Foi socorrido para o hospital. Ele saiu com vida? Ele saiu com vida, aí.